Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, cara! Esse vídeo aqui vai sair primeiro para os membros, depois eu devo soltar eventualmente no canal mesmo, mas, ó, pra você que não é membro, que deve ver esse vídeo depois, vídeos exclusivos, aqui a gente vai fazer um tour por La Fábrica, é assim que é conhecida a base do Real Madrid, La Fábrica, né? Vamos ver aqui como funciona, basicamente algumas coisas, o passo a passo, cultura, né? O Real Madrid tem um negócio muito cultural, né? Dali de La Fábrica, principalmente nas categorias mais base, base mesmo, né? Já ali o Cartilha, geralmente o Real Madrid ele traz por Cartilha, que já é o time abaixo do principal, mas base, base, base mesmo, o Real Madrid não tem mais o costume de trazer jovens de outros países, porque a UEFA não gosta muito e já até meio que comprovado que não funciona muito bem, porque distância, muito infantil, o caso do Neymar, lembra aqui da história do Neymar, que ele foi para a base do Real Madrid bem molequinho, não se adaptou e voltou? É bem isso. Então eles têm essa cultura justamente ali daquelas áreas ali de Madrid, tem exemplos de jogadores do elenco atual que é dessa área de Madrid e toda a Espanha, né? O Real Madrid tem uma rede de olheiros em toda a Espanha para justamente alimentar La Fábrica. Vamos assim, olha, olha aqui o cara falar, assim que você entra em Valdebebas, CT ali do Real Madrid, a primeira porta que você vai encontrar no vestiário é do clube, do grupo mais jovem do clube, o Sub-5, Under-5s, né? Esse é o primeiro passo para ser um jogador do Real Madrid, do time principal, né? É isso que eles querem que refletir na arquitetura do CT. Cara, essa primeira porta ali, já sendo o Sub-5, já é um negócio envisionado, para dar um impacto, né? Existem 11 campos de futebol, né? Como também o Alfredo de Stefano Stadium, né? Onde joga o cartilha. Em vários edifícios, né? Que um jogador tem que progredir em um dia, quem sabe, one day, um dia, chegar no Santiago Bernabeu, né, meus amigos? A estrada é longa e muito complicada, né? Mas como os treinadores do Real Madrid tentam explicar para os pupilos, apenas vai ficando mais difícil e mais difícil, né? Especialmente quando os mais jovenzinhos são chamados de low canteira, e quando eles vão subir ali já a idade de 13 anos, são conhecidos como high canteira, né? Aí existem as bases masculina e feminina, né? 364 jogadores estão aqui, 12 quilômetros do centro da capital espanhola, né? Aí fala que o Real Madrid gasta 25 milhões de euros só com a base. Cara, só para custo de base é muita coisa, tá? É muita coisa. Aí fala, Mas esse local faz muitos bons negócios para o Real Madrid, né? Se você ver, ó, dos últimos 10 anos, La Fábrica trouxe 330.5 milhões de euros, né? Aí nessa última janela, 15 com maioral, o Gutiérrez 4, o Schultz foi por 1. Todo aninho, mano, o Real Madrid vende uma galerinha. Fala, ó. Apesar que poucos chegam ao jogo principal, né? Dani Cavarral, Nátio Fernandes e Lucas Vasco são os últimos que fizeram isso. Existem outros casos que vieram do Cartilha. Aqui fala, ó, Vinícius Júnior, Rodrigo, Valverde, Mariano Dias. Ó, se juntaram desde o Cartilha. Mas, ó, esses aqui, o Dani Cavarral, Nátio, Lucas e o Lucas Vasco, eles vieram, mano, lá de baixo, lá do sistema mesmo, lá fabricando, né? Aí fala, ó, é por isso que eles são conhecidos como La Fábrica, né? É tipo que na época quem deu esse nome foi o Alfredo de Stephanie, né? Hoje, 55 jogadores ativos da La Liga, da La Liga, já passaram por La Fábrica. Até um jogador atual do Barcelona, o Marcos Alonso, passou por La Fábrica. Ou seja, 55 jogadores, 5 times, dentro da La Liga, já passaram por La Fábrica. É muita coisa. Então, quais são os segredos de La Fábrica, né? Aí fala aqui, ó, o trabalho mais forte aqui é a filosofia, né? Misturando ali valores e processos, né? Eles veem essa abordagem muito diferente, é... Realizada... Nem... Eles têm uma abordagem muito diferente. Nem tanto também na Espanha também, como toda é na Europa, né? No mundo do futebol não existe uma abordagem igual como o pessoal faz lá em La Fábrica, no Real Madrid, né? As origens de La Fábrica de 1950, né? Esse projeto começou com o antigo presidente Santiago Bernabéu, né? Aí falou, naquela época eles eram recrutados das escolas locais, né? Por meio de alguns torneios que aconteciam ali, né? Os primeiros quatro grandes canteranos foram o Juan Sebastiano, Antônio Ruiz, Ramon Massal, Henrique Matheus, né? Ganharam cinco Copas Europeias na época chamada de atual Champions League, né? Conhecido como os Ye Ye Boys, né? Pedro De Filipe ganharam em 66, ó, Fernando Serena, Ramon Grosso, Manoel Velasquez, né? Fala aqui, tipo assim, ó, Zaragoza, a galera que ganhou muito título, né? Naquela época, ó, eles tinham um local, ó, que eles mandavam, ó, cedeira na Galícia, né? Pra fazer aqui, ó, essencialmente, Fernerapia. Tipo assim, eu não sei falar isso aqui em inglês, mas basicamente seria, tipo, engordar, ganhar massa muscular, ó. Aí fala, ó, ó, muitos desses prospectos, isso aqui antigamente, tá, gente? Antigamente, né? É, precisavam ganhar peso, né, ó, porque eles sofriam de uma nutrição muito ruim e afetavam os jovens, ó, naquele tempo, né? Hoje esse processo, ó, hoje os tempos mudaram, né? Evoluíram, né? Mas o clube ainda continua com essa cultura de conectar o passado com o presente, com novas caras e com novos nomes, ó. Aí, ó, 55 jogadores da Liga, ó, já passaram pela base do Real Madrid, ó. 7 ao Real Madrid, 6, ó, passo 2 ao Villarreal, ó, 55 jogadores. Aí, ó, desde 2020, La Fálica tem sido liderado pelo ex-jogador Manuel Fernandes, né? O pai dele também foi um diretor do Real Madrid, né? E também passou 6 anos lá na academia, né? Aí, ó, Abian Perdomo é o braço direito, é o outro jogador. Aí, ó, e outros antigos jogadores do Real Madrid são treinadores lá, como o Raul e o Aberloa, né? Aí fala, ó, se liga nisso, o alvo hoje de La Fálica é criar o que eles chamam de jogador global, né? Na base hoje, os jovens são encorajados a se adaptar. Não apenas desenvolver um estilo muito fixo, por exemplo, Ah, eu vou, o maluco começou com 7 anos como meia, vai morrer como meia. Não, o cara vai se adaptando, né, ó. O Gonzalo Esposito, que é um ex-jogador e passou pela base do Real Madrid, ó, fala, ó, que ele, ó, eu comecei como lateral direito, depois fui pra zagueiro, depois eu fui pra meio campo, pra justamente, ó, se desenvolver em várias situações, pra você achar, por exemplo, esse Álvaro Rodrigues hoje, que tá no time principal, vai sair até um vídeo só sobre ele, é, ele começou como ponta. Na base do Real Madrid ele já foi usado como 9, e hoje tá como 9. Mais, 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 mais movimentação, entendeu? Ó, eles ensinam na base do Real Madrid como você, é, você precisa entender o futebol. E você vai entender o futebol o quê? Jogando em várias posições, ó. Ó, no sub-14, a prioridade é em jogar. Menos focado em treinamentos muito específicos, né? Já do sub-15, já existe alguma, é, já existe alguma ênfase já, ali, né? Em práticas, em treinos, né? Mas também existe flexibilidade, né? Ó, o Real Madrid tende, é, a, a criar o sistema ao redor dos jogadores, e não o outro jeito, que é o Barcelona. Existe lá a cultura, a Lamásia tem que jogar daquele jeito, no Real Madrid, não. Real Madrid vê os jogadores que tem, e vamos criar um sistema. Qual é a melhor abordagem? Aí é um debate, né? Ó, e os jogadores, da onde eles vêm, né? Ó, o Raul aqui, ó, hoje, atual essa foto, ó, treinador do Cartilha, né? Aí fala, os scouts do Real Madrid trabalham duro pra trazer o melhor talento para as categorias de base do Tulo, né? Aí fala, ó, décadas atrás, o Cacilhas, né, chegou assim, ó, depois de, desses pequenos torneios que acontecem lá, ó. O Cacilha foi um exemplo muito bem disso. Ó, ó, aquelas open trials não acontecem mais, o que é tipo, como se fossem as peneiras que tem aqui no Brasil, né? Aí fala, ó, hoje se um jogador, ele é visto, os scouts vêem, vêem seis a sete jogos ao invés de um ou dois. Antigamente era, pô, eu vi um jogo ali do moleque e traz. Não, hoje, porque, cara, hoje existe um filtro maior pra você ter a base do Real Madrid pro Real Madrid praticamente te sustentar. Então, ó, eles aceitam seis a sete jogos ao invés de um ou dois, né? Aí fala, ó, quando se trata de contratar jogador abaixo dos doze anos, o Real Madrid não tem, ó, uma rede internacional de scouts, né? Ó, ao invés disso, eles focam na base local, ó, na comunidade de Madrid, né? Isso também é uma abordagem muito influenciada pelas regras da FIFA, né? Porque, ó, a FIFA estudou que existem consequências negativas de você tirar jogadores das suas famílias, ó. Aí, ó, não é muito aconselhado mover eles mais de cem quilômetros de distância. Então, o Real Madrid foca mais ali nas comunidades de Madrid. Mas, ó, mas o Real Madrid tem olhos por toda a Espanha. Aí, ó, empregando um scout para cada um das dezessete comunidades, né? Como a Catalunha, Andaluzia, a Ilhas Canárias, né? Aí fala, ó, começou a pegar esses jogadores a partir de 2014, né? Aí, ó, mas aqueles que trabalham em La Fábrica sabem que, até de forma embasada, estatística, que jogadores que nascem em Madrid são os mais prováveis a chegar ao time principal, como o Cavarral e o Nacho, né? Como os melhores exemplos, né? Aí fala aqui do Nacho, né? Que ele é um exemplo na comunidade de Madrid. O Nacho foi capitão em todas as categorias, todas ali, subsete, cinco, treze, quatorze, ele foi capitão em todas, né? Seleção espanhola também, de base. Aqui fala, ó, que na base eles colocam valores, respeitam os jogadores, né? Tipo assim, o jogador da base do Real Madrid, a gente tem que entender que eles são, cara, embaixadores do clube, né? Porque quando o cara sai de La Fábrica, aquilo vai carregar para sempre com você, né? Ó, esses valores refletem na carreira do jogador e como a carreira deles progridem, né? E competitividade, ó, você tem que prestar atenção no seu comportamento dentro e fora de campo, né? E como você também se relaciona, ó. Aí fala, ó, é o DNA do Real Madrid, né? Ó, mas como tudo, nem todos vão ter sucesso. Cara, o filtro é muito grande. Cara, você investe em milhares de jogos de moleques, por exemplo, aí, ó, o tanto de moleque que tem lá, que passou por lá, pra atualmente você ter três jogadores que vieram realmente de lá de baixo. O filtro é muito complicado, né? Mas, mesmo assim, os que não dão certo são vendidos depois. Já, já vai até mostrar isso, né? Aí, ó, muitos nem chegam a se tornar jogadores profissionais. Alguns saem de lá, vai pra outros times, né? Vou até mostrar aqui, ó. Aqui ele fala que existe muita sinceridade de falar pro moleque, ó, chegamos até aqui, cara, a gente não vê muita coisa em você. É melhor você procurar outra coisa, entendeu? Ó. Aí fala que, tipo assim, ó, realmente, ó, futebol, cara, é a escola que mais demanda do mundo. Os caras falam lá na base, ó, que futebol é a escola que mais demanda do mundo. Aí fala. Ó, o clube tem a política de seguir o processo e escolher aqueles que eles vão liberar, né? Fala, ó, o Mário Luiz, ó, Raio Valecano e tudo mais. Por exemplo, esse Mário Luiz, o que aconteceu, ó? Ele era do sistema ali de base do Real Madrid, ó, aí ele foi solto, o Real Madrid liberou ele. Aí ele foi pro Raio Valecano. Mas os scouts sempre tiveram monitorando ele, né? Aí vendo como ele performava fora da academia do Real Madrid. Depois ele convenceu e foi novamente contratado. E hoje ele é a primeira escolha pro Real Madrid Castilha do Raul. Viu como também as coisas acontecem no futebol? O cara tava lá, foi liberado. Aí os caras, ó, mano, a gente liberou ele, mas ainda acredita. Vamos ficar monitorando como ele vai fazer lá no Raio Valecano. Porque o Raio Valecano também é um clube de Madrid. Aí os caras lá convenceram e tu saiu o cara de volta. O caso, por exemplo, aqui, o Defa vai falar, ó, ó, quando o Real Madrid vende o jogador, eles mantêm uma parte do contrato, sempre 50%, né? E uma opção de comprar de volta. Caso agora do Frangacia, ó. Até que fala, ó, é que uma pessoa que trabalha lá tá zero surpresa porque o Frangacia voltou. Porque sempre foi muito bom jogador. E pra quem não sabe, o Real Madrid vendeu o Frangacia por 2 milhões de euros pro Raio Valecano, 50%. Aí o Real Madrid mantém 50% e tem, ó, uma opção de comprar ele de volta por 5 milhões de euros, né? O Leverkusen ia pagar a multa, que a multa é 10 milhões de euros do Frangacia com o Raio Valecano. Aí só que o Real Madrid tem a prioridade. Aí o Raio Valecano falou, ó, chegou o Leverkusen. Pô, mas por que o Real Madrid só paga 5 milhões de euros? Cara pálida. O Real Madrid tem 50%. Então, se o Raio Valecano compra, vende pro Leverkusen, também só ia receber 5 milhões de euros. Então o Real Madrid paga os 5 milhões de euros pro Raio Valecano e traz o jogador de volta, né? Aqui falando, ó, os jogadores que tem na academia, os 55, ó. Meleiro, Embarba, Hermoso, o Reguilon, o Níñez, pô, o Marcos Alonso. No Cádiz tem muito, ó. No Espanhol, o Alex Vidal. Entendeu? Ó o tanto de jogador que já passou pela base, ó. Ó o Raio Valecano, porque o Raio Valecano tem muitos. Porque é o time de Madrid, né? Ó, foi vendido por 2, ó, 7, 20 milhões de euros, ó. Tem até umas vendas aqui, ó. Free, 30, Reguilon, 30, 20, ó, é o tanto, velho. Ou seja, ó. O Lorente, quando foi vendido pra Adulé de Madrid, pagou um ano. Mais, ganhou mais que o Real Madrid gasta no ano com o Cartilha, né? Com a base, né? Aí 7, 20, aí 5, aí tem uns que vai de graça, 8, Mariano Dias, na época foi comprado, né? Pro Cartilha, 3, o Dani Parejo, caralho Dani Parejo, entendeu? Ó, só que o Real Madrid vendeu pra dentro da Espanha, 188 milhões de euros. Ou seja, é cultural, acompanhamento, valores, desenvolvimento, tudo isso faz parte. Cara, lá a fábrica sempre sai, velho. Sempre sai jogador bom lá, os caras têm uma cultura, por isso que o Real Madrid adora trazer jovens talentos, né? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.